E aí pessoal, tudo tranquilo? Como vocês estão hoje? Estamos aqui conhecendo o mais novo vagão da VLI galera Então assiste esse vídeo até o final que tá bem interessante, se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, vai ficar por dentro de todas as novidades do canal né, igual hoje Estamos aqui, registrando a mais nova novidade da área aí né Vagão FFLF galera Esse vagão, ele é novo né, zero quilômetro, primeira viagem dele Esse vagão foi feito pela Randon Esse vagão, a sigla FFLF significa fechado lona de manga F Galera, esse vagão, ele tem, aguenta um peso galera Igual vagão de vitola larga, desse vagão novo de vitola larga Porque ele é manga F, manga F significa ele suposta, não me engano, até 120 toneladas Seria que esse é um vagão bem bruto Olha só que bacana Olha o truque dele, como é que é o truque desse vagão é bruto galera Olha as três molas juntinhas, olha o tamanho desse truque Bem cabuloso né, a diferença pra um outro vagão comum de manga E Olha que a manga E ainda carrega muita coisa né Se fosse manga D ou manga C, você ia ver a diferença, ia ser bem maior Vagão novinho, vagão zero quilômetro Tem que registrar esses vagão né, antes que... Quanto é novidade ainda né, esse vagão pra quem não sabe vai carregar celulose Mais uma variedade que carreguei pra nossa região, parabéns aí, fica o meu parabéns aí Vou levar ali por mais um contrato e assinado de novas cargas né, pra rodar aqui no trecho A gente tá aqui em Betim, registrando esse trem hoje Filmei esse trem passando, vou deixar esse trem, o vídeo desse trem passando Esse trem tá com um J, teve que ser um J, mas tá com dois vagões desse FLF Que estão parados aqui agora É, aí é bom que deu pra dia aqui, depois a gente registrar esse vagão Veio de perto, vagão bem grande Né, é, como eu disse, ele carrega até 120 toneladas né, até aqui ó, olha só Aí ó, preso, aqui ó, peso bruto máximo, 110 toneladas A tala aqui é o peso do vagão 27, e a lotação 83, ou seja, ele carrega 83 toneladas de celulose e soluça né O comprimento dele, 18 metros e 900 Largura 2,820, altura 3,939 Esse é um vagão bem alto né, a gente fica um pouquinho mais alto que o HFE Vagão FLF 065227-0 Vagão da Rondon, tá aqui no primeiro vagão na frente da locomotiva de Locotrol LD celulose VLI Vagão bacana esse, esse vagão A gente que vai modelar em HO Dá pra fazer umas adaptações neles, dá pra usar acho que a planta da Fratef de base hein Vamos ver isso aí direitinho, que bacana Eu tô tentando passar uma chapa por baixo ali né, de fora a fora Esse vagão é bem interessante galera Aí pessoal, como eu disse, esse vagão ele vai ser carregado no Triângulo de Minas, na cidade de Indiana se eu não me engano Fizeram até uma pedra que eu vou viajar lá já Pra carregar esses trem, esses vagão né Como eu disse, ele tá aqui no UJ, mas ele vai ser unitário dele se não me engano Acho que 68 vagões pra 3 locomotivos, provavelmente SD70 eu acho Vamos ver, vamos aguardar né, ou 5 DASH Aí vai ser carregado no Triângulo de Minas Vai passar todo aqui o Centro Leste E vai lá pra Vitória Minas, ou seja, mais uma Mais uma, mais uma carga nova lá pra rodar na Vitória Minas Fica bem bacana de ver as DASH da Vale puxando ela lá E passando aqui que vai ser 70 né Vamos aguardar, porque esse ano já começa Já tá começando aqui a primeira viagem de teste deles aqui né Só alegria galera Vamos olhar mais um detalhinho dele aqui Que eu não cheguei a mostrar de trás dele ó Bacana Aqui já é uma chapa aqui né E ele deve abrir bilateralmente Eu lembro que a gente tava nos grupos falando Quando saiu a notícia que a gente fechou um contrato E aí começa a tela, não só voltar o celular, a gente ficava pensando Celula solúvel, gente, que vagão que vai ser? Será que vai ser FLE? Será que vai ser FTE? Chegaram a falar, até em tanque Um vagão tanque, a gente fica com celula solúvel né Até um tipo de tanque Acabou aqui ó, já matou a nossa curiosidade É um vagão FLE Fechado lona De manga F Bom que esse fechado lona Ele não serve só pra Só pra carregar a celulose Pode carregar muitas outras coisas né Provavelmente eu acho que a mesma coisa que carrega no FRID Acho que dá pra carregar no FLF Aí pessoal, bora acompanhar o trenzão com os novos vagões FLF Da velha ILD Celulose Aí pessoal, ele é chegando aí galera Vagão FLF da velha ILD Lembrando aí que quem estiver curtindo o vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra ficar por dentro das próximas novidades da Peu-V Hoje registrando ele Vagão LD Celulose FLF da velha ILD Aí galera, o outro vagão tá vindo aqui Tá na frente das duas locomotivas dash do Locotrol Olha ele chegando aí Coisa bonita Agora galera, guardando aqui a locomotiva do Helper Do Anselho de Calda né Passando aqui agora Os vagões aí HSE HFD que era no FHD né Esse trem HPD Esse trem carregou no Triângulo de Minas Saindo lá pra Vitória né A gente tá provavelmente ali partindo né Essa carga aí Comenta aí pessoal, você gostou dos vagões FLF? O que que você achar dele? Como é que a gente vai trocar a Kelly aí nos comentários? Aí galera, tô escutando a locomotiva já A locomotiva dash 9 Motorzão com motor FDL De 16 cilindros A danada chegando aí galera Agora aqui algumas fotos dessa composição com os vagões FLF Se você curte treinos e quer aprender mais sobre o Ferrovia Vou deixar aqui mais 4 vídeos bem interessantes pra você assistir Dá uma passada lá Eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal Já clicou aqui embaixo no botão de inscreva-se Então agora é hora de conhecer bem mais Eu espero vocês nesses vídeos Um forte abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau